Portanto se recupera, ele que é o maestro do time e também capitão, hoje desfalca o Coritiba. A arbitragem é do Thiago Duarte Peixoto, ele que vai ser assistido pelo Fausto Augusto Viana Moretti e pelo Vitor Carmona Matestane. Apitou o árbitro, temos bola rolando e você vem com a gente, Coritiba e Sene. É o campeão do Mato Grosso do Sul, jogando a sua sorte aí na Copa do Brasil. No jogo de volta, vai sendo eliminado no momento, mas vai vendendo o cara a esta eliminação. Júlio César recebeu, a chance é boa, pode pintar, gol do Curitiba! Para fazer a alegria do torcedor que já estava impaciente, Júlio César! Numa bola enfiada, repare, não sei não, em relação ao posicionamento do Júlio César, se estava tudo ok. Mas a conclusão foi excelente, estava saindo o André Moreto, bateu bem, Júlio César colocando o coxa na frente. Curitiba 1, Sene 0! A movimentação do Júlio César foi perfeita, ele esperou o passe, se estava realmente um pouco na frente ou não a gente não conseguiu visualizar, mas o passe na diagonal foi perfeito. Mas o Baraca também desarmou o Andrézinho. Carlinhos, fez a jogada aí, clareou, vai bater Carlinhos, na trave é gol! Gol do Curitiba! Carlinhos, camisa 6! Estava trabalhando no lance, até tentando cruzar, avançou, viu que abriu um clarão, falou, opa, é comigo mesmo! Encheu o pé, uma sapatada para fazer o segundo gol do coxa! Curitiba 2, Sene 0! Teve a facilidade da presença, da infiltração do Carlinhos, porque o Jajá levou a marcação, entrou na sobra onde os zagueiros do Sene vinham, tendo facilidade. O Jajá entrou ali, tirou realmente a atenção do marcador, aí o Jajá veio fazendo, o Carlinhos veio pelo meio fazendo a tabela.